Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas mudanças nessas toalhinhas da Pampers Fresh Clean. Como vocês podem ver, esse é um lote antigo e esse é a nova embalagem, que ela vem sem o desenho do bebezinho e com algumas mudanças na embalagem. Primeira mudança, ó, essas duas embalagens estão abertas, mas essa aqui eu só usei acho que um e dessa aqui eu já usei bastante e essas duas estão fechadas. Primeira impressão que a gente tem é que essa nova embalagem está meio, tipo, sobrando, sabe? Essa não, essa vem toda cheinha e essa vem sobrando. Eu vou deixar essas abertas de lado para eu mostrar depois. Ó, primeira mudança é essa, outra mudança que não vem escrito aqui que contém 48 unidades, então o resto está igual. Está um pouco mais clara essa, né? Aqui do lado a gente tem o tamanho 16.8 por 14.1 cm. Esse aqui a gente não tem. Eu tenho a impressão que eles diminuíram o tamanho desse. Aí quando a gente vira para cá, a gente tem fabricado no Brasil. Esse novo está sendo fabricado no Brasil, na Carmel Indústria e Comércio de Produtos e Distribuído pela mesma distribuição, né? E esse aqui, se a gente for olhar aqui, a gente vê que ele foi fabricado na Espanha, ó. Então é um produto que não foi fabricado aqui no Brasil. Aí tem até a validade dele aqui em Espanha, ó, tal. Os ingredientes tem em inglês e português. Tanto que a gente vê aqui, ó, azeite de rícino e aqui a gente vê castor, óleo de castor, óleo de castor, óleo de castor, castor óleo. E essa nova embalagem vem só em inglês, que foi para um pó de pai. Eu tinha pensado que tinha ingredientes diferentes, mas eu conferi e os ingredientes são os mesmos. Mas a qualidade da toalhinha tá diferente, como vocês verão. Aí aqui, nesse novo que foi fabricado no Brasil, tem a validade aqui desse lado. E a gente percebe que ele tá mais vazio, né? Então, foi fabricado no Brasil, eles diminuíram a quantidade por, é, diminuíram a espessura e o tamanho aqui no Brasil. Vamos comparar agora. Essa é a que é fabricada na Espanha. Vou pegar uma toalhinha aqui, pra vocês verem como que ela é. Ó, vocês tão vendo que ela tem esses risquinhos assim? Ela tem ali a mais grossa, tá vendo? Parece um pouco com a da... com a da Huggies. E tá tudo aberto aqui, porque eu tinha mexido, mas eu nem usei. O cheirinho tá bem parecido, mas tem uma leve diferença. E olha o novo. Tá vendo? A diferença desse que é fabricado no Brasil. Tá muito mais fino. Aqui, esse aqui eu acho que eu estiquei ele. Eu vou pegar um que eu não estiquei, pra vocês verem. Ai, tá tudo meio assim mesmo. Ó, esse eu não estiquei. Ó, não estiquei, mas... Percebe a diferença? Quando esse aqui tem esses risquinhos e tá mais grosso... Esse aqui tá mais fino. Tá muito mais fino. Ó, a gente consegue perceber pelo lado aqui, tá vendo? Esse é fabricado na Espanha, esse é fabricado no Brasil. Mas o cheiro tá parecido, sim. Tem uma leve diferença. Esse fabricado na Espanha... Tá um pouquinho mais cheiroso. Mas vocês viram de sacanagem? Eles diminuem a qualidade do produto. E eu não sei como fizeram isso, porque... Tá... Com os mesmos ingredientes. Eu não percebi nenhuma diferença. Talvez possa ter alguma diferença que eu não tenha notado, mas... Aqui a diferença tá em duas línguas, mas tem os mesmos ingredientes, os mesmos conservantes. Tudo igual. Mas vocês viram, gente? Então, eu aproveitei, eu vi lá no mercado que eu fui, aproveitei e comprei esse aqui. Que eu prefiro ele. Do que esse novo. Na verdade, eu nem usei ainda no meu filho, mas eu percebi a diferença. Qualidade, né? Que pagar, sei lá, R$11,00 no mês, um rumo. Que piorou a qualidade, né? É difícil. Porque na promoção a gente consegue pagar R$7,00 em alguns lugares. R$6,00, né? Então, foi isso, pessoal. Eu só quis dizer pra vocês essa mudança. Isso aqui eu comprei no Carrefour. Então, talvez o Carrefour já tenha comprado esse lote mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado da minha observação. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo. E de... É isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.